O Jornal Guarapari está de volta para mostrar que duas pessoas morreram em um acidente no município mineiro de João Molevade na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Guarapari. O veículo transportava 47 passageiros, saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia 381. 34 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.